Eu estou recebendo com muito orgulho esta impecável artista que é Nina Kotova. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha, essa bonitinha que acabou de nos presentear com essa coisa tão linda de Sergei Rachmaninov é russa. E ela estudou no Conservatório de Moscou e na Music and Schule em Köln, na Alemanha. Já fez muitas turnês pela Europa, pela Ásia, pelos Estados Unidos. Recentemente tocou em Singapura. Eu estou tentando te introduzir para a minha audiência. É a sua primeira vez aqui no Brasil? É a sua primeira vez no Brasil? Sim, São Paulo, sim. Você já estive aqui antes? E aí? E aí? E aí? Eu estive aqui no Brasil um pouco mais de 10 anos atrás. 10 anos atrás? Muito jovem. Onde você foi? Eu fui para Rio de Janeiro, São Paulo. Eu estive morrendo lá em Rio. Eu sou Carioca. Sim. Sim, eu estive morrendo lá. O que mais? É o momento maravilhoso que eu estava tendo e estou ansioso para a performance amanhã. Obrigada por estar aqui de novo. Obrigada. Na verdade, a Nina, eu perguntei se era a primeira vez, ela disse que não, já esteve aqui no Brasil 10 anos atrás. Esteve no Rio de Janeiro, conheceu a cidade, ela tem um carinho pelo nosso país, mas em São Paulo é a primeira vez. Então, nós temos o privilégio de ter essa brilhante... Ela amanhã vai fazer, inclusive, uma apresentação, é uma realização da TUCA, que é uma associação para crianças e adolescentes com câncer. Toda a renda será revertida aos pacientes com câncer assistidos pela associação. O show que você apresentou, eu acho que amanhã, será a realização da TUCA, em todo o ano, para ir para todos os pacientes com câncer. Como foi a sua parceria com o projeto que começou? Bem, eu sou honrada de ser convidada a participar e a participar o todo o recital amanhã. Eu acho que é uma oportunidade de fazer. Claro, sim, absolutamente. Bom, ela vai estar... Essa parceria começou a partir de um convite que fizeram para ela. Amanhã, eu acho que esse espetáculo será imperdível. Acredito que todos vocês, você que está me vendo agora, deveria participar. Eu vou saber depois onde é que vai acontecer isso, para que você possa estar lá. E não só pela Nina, mas pelas pessoas que são acometidas desse mal pavoroso, que podem ser beneficiadas pelo talento, né, dessa artista tão brilhante. Eu já disse antes, este é o meu instrumento favorito. Você gostaria de tocar de novo? Eu gostaria de tocar. Obrigada. O que você gostaria de ouvir? Obrigada. 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 Olha, só passando para você o seguinte Amanhã, esta brilhante violoncelista russa, Nina Kotova Se apresenta amanhã, dia 30, às 21 horas Na abertura da temporada 2011 da série Tuca de Conceitos Internacionais Na Sala São Paulo, Praça Júlio Prestes Você sabe onde é que é, né? Não tem nem número lá, no Bairro da Luz É a referência das casas de espetáculos eruditos aqui na nossa cidade Amanhã, então, dia 30, 9 da noite Na Sala São Paulo, esta linda e talentosa musicista lá estará Nina, novamente, obrigado por estar aqui Obrigado, é meu prazer Não me faça, é meu prazer Muito obrigado, muito obrigado Obrigado, que lindo, não? Fala sério Obrigado Obrigado Obrigado